E aí galera, a Prefeitura Municipal colocando a grama aqui na Praça Zenitinho. Agradecer ao secretário de Ombres, Marcos Ferreira, ao prefeito Marcelo Angel, ao secretário de Esportes, Marquinhos Macedo, Marcos Macedo, a toda a equipe da Prefeitura Municipal aí, tá ficando show a praça. Obrigado aí pessoal, Ponta Grossa é mais esporte.